MÚSICA Já é quase de manhã. É incrível que ainda esteja viva. É como... como se esperasse alguma coisa. Ela morreu? O que foi? Está com medo de terminar a vida na cadeia? Não sei. E não é a mim que deve perguntar. É a ele. Maria, perdoe-me, Maria, eu lhe suplico. Se me perdoar, Deus também me perdoará. Alexandre... Por que ele fez isso? É o ódio. Se o mundo o odeia, lembre-se que odiou a mim antes. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas eu o perdoo. Aí está. Aí está a luz. E Jesus, então, respondeu ao ladrão. Em verdade, eu lhe digo, hoje... Eu o perdoo. Eu quero comigo no paraíso. Não! 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 Não, não, não Não, não, não Maria Goretti morreu Maria Goretti morreu